Tem novidade no ar? Isso aí não é mais assunto atual. Não? Isso é assunto do passado. É isso aí que você fez. Porque o que é bom não fica velho. Vamos ver se é verdade. Você quer me complicar aqui? Foi eu não, rapaz. E vai deixar todo mundo animado. Esse programa tem que ser um programa que apresenta variedades, não é? Maestro, qual é a música? Domingo após, Eliana. Vocês vão ter agora uma joia. Programa Silvio Santos. Hum.